Oi, oi gente! Bem-vindos a Leituras do Mês de Fevereiro. Em fevereiro eu consegui ler 10 livros, o que foi bastante. Me surpreendeu, fazia muito tempo que eu não tinha lido tanto. Mas enfim, vamos lá para as leituras. Eu resolvi começar o mês com o romance de época. Então, peguei Pelo Amor de Cassandra, que eu... Gente, eu achei esse título horroroso, mas enfim. Esse aqui é o sexto livro da série Os Revenals, que eu li em 2019, da Lisa Kleipas. E esse aqui eu gostei. No início eu achei o tom meio babaquinha, sabe? Mas depois eu fui melhorando um pouco a minha percepção dele. E é isso, eu achei mediano, nada demais. Mas é um romance fofo, é legal. E quando eu li, no caso, eu fiquei dando um sorrisinho bobo, fiquei... Tipo, ele cumpriu sua função, sabe? Mas assim, nada que eu vá me lembrar futuramente, nem me marcou, nem nada. Então, três estrelas. Depois, eu resolvi fazer uma maratona de 12 horas aqui para o canal. Tem vlog, inclusive, se vocês não viram. Eu vou deixar o link na descrição e também aqui nos cards. Acabei lendo três livros nessas 12 horas. E o primeiro deles foi Nada Pra Ver Aqui, que, gente do céu, eu gostei muito. Pelo que eu vi as pessoas falando, eu já esperava que eu fosse gostar. Mas, ainda assim, eu não esperava isso tudo que ele foi, sabe? Para mim. É um livro que fala sobre a Lilian. Ela foi chamada, convidada para cuidar de algumas crianças, de uma antiga amiga dela. E ela vai lá, mas ela descobre que as crianças, elas pegam fogo. Elas entram em combustão espontânea. Quando ficam muito agitadas, muito nervosas, com raiva, elas simplesmente pegam fogo. Isso é muito interessante, sabe? Eu gostei muito. Eu lembro que no vlog eu falei que... Ai, agora eu não consigo pensar em nenhum defeito dessa história, mas é porque eu acabei de terminar. Sendo que, mesmo depois de semanas que eu terminei o livro, eu ainda não consigo ver nenhum defeito, sabe? Nada que eu olho e pense, não, não gostei disso. Ou isso aqui foi ruim. E, sinceramente, é um livro, assim, perfeito. Eu gostei muito, fiquei super viciada. Enfim, veja lá o vlog, que tá maravilhoso também. E o segundo livro que eu finalizei nessa maratona foi If Cats Could Talk, Would They Cry? Que é um e-book em inglês, que tá no Kingdom Limited. Eu descobri aleatoriamente. Tava com zero leituras no Scooby, tipo, zero leitores, no caso. Sobre uma menina que acorda um dia e simplesmente ela tá no corpo de uma gata. Ela acordou como uma gata, sabe? É bem engraçadinho, mas também tem algumas reflexões ali no meio. E é isso. Eu gostei. Mas é aquela coisa também mediana. Eu dei três estrelas. Depois, eu resolvi pegar Bethlehem, o Escrivão, que foi lançamento da Antofágica. É um clássico, mas eu não conhecia ele. E eu gostei bastante também sobre esse escrivão. A história é contada por meio do chefe dele, sabe? Ele que narra a história. E é bem interessante. Eu acho que o que me fez gostar mais ainda desse livro foi a edição da Antofágica. O pós-faço desse livro abriu muito a minha mente pra o que é que foi essa história, o que é que ela representa. E alguns significados por trás, sabe? Então, eu gostei bastante. Dei quatro estrelas. E esse foi o saldo final do vlog, né? Da maratona. Doze horas. Vejam lá. E aí, gente. Nessa mesma época, lançou o trailer de Daisy Jones and the Six. E também o trailer de Amores Verdadeiros, que é da mesma autora. E eu ainda não tinha lido Amores Verdadeiros, então eu resolvi ler. Eu tava com o e-book dele. E um fan fact engraçado desse e-book é que eu só tenho esse e-book hoje porque eu ganhei o sorteio que o Geek Freak fez lá no Instagram dele em 2020. Quem ganhasse o sorteio, eu ganhava o e-book. E eu ganhei o sorteio. Primeira vez que eu ganhei alguma coisa na vida. E a última também. E até hoje, o Geek Freak me segue no Instagram por causa disso. Sério, gente. Às vezes ele posta alguma coisa, né? Eu vou lá e ele tá me seguindo. Enfim. Inclusive, me sigam lá no Instagram. E também se inscrevam no meu canal, tá, gente? Só pra vocês acompanharem os próximos vídeos. E, enfim. Sobre Amores Verdadeiros. Vamos lá. Eu gostei bastante. A história sobre a Emma. Ela tá casada, vivendo a vida feliz com o marido. Sendo que ele tem uma viagem a trabalho. Só que nessa viagem, o oceano acaba caindo. O oceano. Nessa viagem, o avião acaba caindo no oceano pacífico. Não encontram o corpo dele junto com as outras vítimas. E, então, ele é dado como morto. A Emma, ela passa por um luto muito grande, obviamente, né? E ela sofre muito aquele estado de negação. Mas, depois de dois anos, ela acaba tentando seguir a vida. Conhecendo outra pessoa. Namorando outra pessoa. Noivando. Mas, nesse tempo em que ela fica noiva. O marido dela reaparece. Descobrem que ele, de fato, não morreu. Ele foi encontrado. E tá voltando pra casa. Pra esposa dele, que tá noiva de outra pessoa. Eu acho que, se eu tivesse lido em outro momento. Eu não ia gostar. Eu ia achar muito novela mexicana. Muito assim. Meu Deus. Eu acho que eu li no momento certo. Então, eu gostei muito da história. Eu dei quatro estrelas. Teve algumas coisas que eu não curti muito. No final, ela... Tipo, ela já sabia quem ela ia escolher. Mas, ainda assim, ela ficava meio, sabe? Enfim. Mas, ao todo, foi uma história que me emocionou muito. Eu consegui ir pôr no lugar dela muito fácil. Uma coisa que eu estou com medo da adaptação. É porque eu vi o trailer, né? Depois de ler. E na adaptação, tá muito comédia, sabe? Tipo, comédia romântica. Sendo que, gente, é uma história com uma carga dramática super forte. Real. Tipo, não tem coisa assim de felicidade. Ai, ai. Ficou desgraçada. Não sei o que. Gente, eu acho que não vai conseguir passar a essência do livro, sabe? Então, leiam o livro antes de ver o filme. Porque eu tenho certeza que esse filme vai ser, tipo... Sabe? Não vai ser muito fiel. Além de que eu não gostei dos atores. Enfim, é isso. Quando eu finalizei Amores Verdadeiros, eu ainda fiquei com gostinho do Quero Mais. E resolvi pegar um outro e-book que eu tinha, ó, há muito tempo no meu Kindle. Que foi Nossa Música. Ai, gente. E o que foi esse livro? Esse livro era bem hypadinho em 2018, 2019. Que eu me lembro. Muita gente falava sobre ele, mas eu sempre enrolava pra ler. Gente do céu. Esse livro me pegou muito. Muito, muito, muito. Eu também fiquei viciada ali em dois dias, assim. Resumindo a história. Tem dois pacientes no hospital. E esses dois pacientes têm algo em comum. Porque a esposa de um é ex do outro. Mas não é aquele tipo de ex comum, sabe? É aquele tipo de ex que você nunca superou. Sabe? É aquele tipo de ex que você tá na rua, tipo... E começar a procurar por ele. Aquele ex que ainda mexe com você. Enfim. Os dois estão no hospital. Num quarto. Um do lado do outro. E as esposas deles estão juntas na sala de espera. Tipo, sabe? E elas duas, tipo... Meu Deus. O que é que você tá fazendo aqui? Meu marido. Não sei o que. E sabe? É uma coisa assim, bem... Eu acho que eu não tô conseguindo passar o sentimento da história. Mas é bem triste. Porque, né? Você sabe que alguma coisa ruim pode acontecer. Que algum dos dois podem, né? Chegar a morrer de fato. Mas você não sabe quem. No meio do hospital, elas começam a lembrar do passado. A ter uns flashbacks. Então, a gente vai conhecendo a história deles. De, tipo... Como eles se conheceram. Por que eles terminaram. Como ele acabou virando marido da Charlotte. E coisas do tipo. Então... É muito emocionante. Eu gostei muito da parte dos flashbacks, sabe? Eu acho que foi uma história muito bem construída. O passado deles e tudo mais. Mas a parte do hospital. Que é o presente, no caso. Teve algumas partes que é, tipo, clichê demais, sabe? Tipo, previsível demais. E que eu ficava, tipo... Oh, meu Deus. Todo foi uma história que me emocionou muito. Eu senti muito empatia pela L. Eu fiquei apaixonada pela história. Um pouquinho reconfortante. Mas também dá aquele... Aquela dor no coração. Gente, eu sonhei com esse livro. Eu dei quatro estrelas. Porque, apesar de tudo, eu acho que é um livro... Ou é um livro de quatro estrelas. Isso não é um livro de cinco estrelas, não. Enfim. Depois, eu resolvi pegar um suspense. Tipo, sair totalmente do drama. E foi pro suspense. Que foi o Casal que Mora ao Lado, da Sherry LaPena. É a mesma autora de Alguém que você conhece. Que estava nos livros melhores do ano. De 2022. Se você não viu o vídeo, veja. Também vou deixar nos cards. Foi um dos melhores suspensos que eu li ano passado. Então, eu estava com expectativas para o Casal que Mora ao Lado. Fala sobre o rapto, o sequestro da filha desse casal. E eu gostei. Mas, ao mesmo tempo... Eu sou meio assim, sabe? Meio em dúvida em relação ao que é que foi esse livro. Não sei, gente. Tenho minhas dúvidas. Fico meio assim com livros que são irreais demais, sabe? Tipo, os livros da autora de Daisy Mason. E do... E um porão escuro. Aquilo ali é uma viagem muito grande. Mas, ao mesmo tempo, é bom. Tipo, eu gosto. Mas eu não sei se a autora exagerou. Então, é isso. Gostei, mas ao mesmo tempo, sabe? Meio em dúvida. Então, eu dei três estrelas e meia. E resolvi pegar minhas HQs. Claro, porque sempre tem que ter HQ. E eu li um fuga do Lelys. Gente do céu. É lindo. É o mesmo autor de Popeye. Que eu li em janeiro. E eu amei. É lindo demais. Eu vou tentar deixar as fotos, as imagens, ilustrações aí pra vocês. Mas, tipo assim, saibam que é a coisa mais linda do mundo. É uma HQ muda. Então, não tem balões de fala. Não tem fala do personagem. Então, é muito rapidinho de ler. Mas, ao mesmo tempo, você tem que prestar atenção em cada desenho. Em cada traço. O que eu acho maravilhoso. E é a graça das HQs, né, gente? Depois, resolvi ler O Homem que Matou o Luke Luke, volume 1. Que eu gostei. Mas, assim, eu acho que eu não tava muito na vibe, sabe? De ler uma coisa, assim, mais de ação e tal. Mas, ainda assim, eu gostei. Eu dei três estrelas. E é isso. É uma HQ francofônica. Eu amo. Estou muito suspensa a amar HQs francofônicas. A próxima HQ também foi francofônica. Suíça. Que se tornou uma das melhores HQs de todos os tempos. Que foi Pílulas Azuis. Ai, gente do céu. Meu Deus. Esse livro aqui conta a história deste cara. Que ele conhece esta moça. E eles começam uma relação de amizade muito bonita. Vai se construindo pra um romance. Sendo que ela fala pra ele que ela tem AIDS. E começa aquela coisa toda, né? Tipo, insegurança, medo. Você fica meio, tipo, em choque, sabe? Tipo, a pessoa que você ama tem HIV, tem AIDS. O que você vai fazer agora? Ele continua com ela, continua nessa luta com ela e com o filho dela. Que também tem AIDS. O filho pequeno. Então, é uma história muito emocionante. E bem formativa também. Se você não sabe muito sobre a AIDS, sobre o HIV. Eu recomendo fortíssimo. Porque a gente, às vezes, tem uma visão muito limitada, sabe? Dessas pessoas. E também muito preconceituosa. Então, esse livro, ele combate muito esse preconceito. O final, tipo assim, é muito emocionante. E é muito bonito. E fica essa lição muito grande, sabe? Da gente lembrar que essas pessoas ainda são pessoas, sabe? Elas não são ruins só porque elas têm essa doença. E que elas podem, sim, viver normalmente. Enfim, é muito bonito. E é uma história real. Então, é o próprio autor a que contou na história dele. E eu acho que isso, sabe... Me deixou comigo. Me deixou muito comigo. Gente, leiam muito porque é perfeita. É maravilhosa. É... Vou tentar mostrar um pouquinho pra vocês. E ele é suíço, né? Por isso que eu disse que é francofônica. Não sei se deu pra ver. Acho difícil. Mas, enfim. É muito boa. Eu gostei muito. Leiam muito. Gente, 5 estrelas favoritadas. É maravilhosa. Sério. Essas foram as 10 leituras de janeiro. Mas, eu vou falar também de um abandonado. Eu vou começar a falar dos abandonados, gente. Nas leituras de mês. Porque eu acho que, tipo assim... É um tempo muito grande que a pessoa gasta. E no final eu não falo nada. Tipo, eu vou falar. Enfim. Que foi o dia que Selma sonhou com o Ocap. Esse livro aqui, eu li. Eu comecei, na verdade. Li metade dele. Lá no vlog de leitura. Lendo por 12 horas. Então, vejam lá também. E eu não tava muito na vibe, sabe? Eu achei que eu estava, mas eu não estava. Esse livro também tem muito realismo mágico. O que é uma coisa que eu não curto tanto. Então, eu acho que isso também... Proporcionou o abandono. E também é uma história bem lenta. Porque esse livro aqui conta a história da Selma. Que toda vez que ela sonha com o Ocap, alguém morre. Alguém próximo. É uma cidade pequena. Então, todo mundo fica tipo... Meu Deus, quem vai morrer agora? A Selma sonhou com o Ocap. É tipo um evento, sabe? Da cidade. É legal. É interessante. Não sei se eu ainda vou ler. Mas eu acho que não. Mas se eu vou terminar no caso, né? Mas fica aí no ar, né? Tipo, veremos. Enfim. Esses foram os 10 livros lidos de janeiro. Mais um abandonado. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Curta esse vídeo pra o YouTube entregar pra mais pessoas. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e tchau, tchau.